DJ Caí, lança do sol as bruxarias Só putaria pra dentro da sua vela, porra Bota pra balançar a quebrada aí Bota pra balançar a quebrada aí DJ Caí, lança do sol as bruxarias Faz a posição pra mim que eu entre igual foguete A mina da casa rosa Farmacete, 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 farmacete Ela desce rebolando em cima do meu cacete Ela desce rebolando em cima do meu cacete Meu cacete, meu cacete, meu cacete Prefala, refala novinha Que eu sei, que eu sei que tu gosta Prefala novinha O ele se gosta Desce rebolando em cima do meu cacete Desce rebolando em cima do meu cacete Ah, 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 seu bopô na minha vinhoca Ah, ah, seu bopô na minha vinhoca Ah, 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 seu bopô na minha vinhoca Ah, ah, seu bopô na minha vinhoca DJ Caí, lança do sol as bruxarias Faz a posição pra mim Que eu entre igual foguete A mina da casa rosa Farmacete, 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 farmacete Ela desce rebolando em cima do meu cacete Ela desce rebolando em cima do meu cacete Prefala, refala novinha Que eu sei, que eu sei que tu gosta Prefala novinha O ele se gosta Desce rebolando em cima do meu cacete Desce rebolando em cima do meu cacete Ah, 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 seu bopô na minha vinhoca Ah, ah, seu bopô na minha vinhoca Ah, 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 seu bopô na minha vinhoca Ah, ah, seu bopô na minha vinhoca